Fala rapaziada beleza com vocês o Wilton Gomes na área seja bem vindo a mais um vídeo rapaziada hoje estou aqui ó na praça e fazer alguns exercícios aqui pois é rapaziada hoje vai ser o vídeo vai ser diferente estou aqui na praça academia ao ar livre vou mostrar pra vocês aqui ó minha câmera não tá virando mas é isso aí vamos aqui vamos fazer alguns treinos hoje na verdade eu vou fazer só abdômen hoje finalzinho de tarde cheguei do trabalho é rapaziada eu vou dar uma treinada vou trincar aqui a mesa rochadinha tô gordinho cheguei 70 kg depois dessa pandemia parei de treinar muitos sabem que eu treinava judô muitos não sabem estão sabendo agora que estou contando mas é estou aqui academia livre tem vários equipamentos aqui tem equipamento para coxa para ponturrilha eu vou fazer naquele dali naquele aqui é para abdômen vou mostrar mais para vocês tem para ombro tem para coxa para ponturrilha tem essa bicicleta bicicleta linhazinha aqui olha você vê o que é tem essa sentada aqui também para coxa enfim tem a barra rapaziada mas eu já não vou fazer barra esse daqui eu acredito que seja para ombro também tá girando esse aqui mas o equipamento que eu vou fazer hoje é esse daqui é o equipamento baseada para abdômen não só acompanha aí tá ligado o equipamento vai ser esse aqui já estou sentado nele uma mais direita para vocês depois é que tá quadra também joga uma bolinha depois e é isso rapaziada aqui academia ao ar livre próximo da minha casa tem as barras aqui tem a barra pequena tá uma barra grande a barra ali para a pessoa se alongar mas é isso o vídeo baseada totalmente diferente hoje nunca trouxe vídeo relacionado a exercício físico à saúde aqui para o meu canal pessoal beleza mas importante também rapaziada vou mostrar para vocês que antes de qualquer exercício rapaziada você tem que se alongar aqui tem todas as instruções como você deve se alongar quem não sabe se alongar vem aqui e faz beleza é só acompanhar tem que ter o alongamento antes de tudo eu já faço alguns alongamentos que já fiz capoeira eu já fiz faço judô fazia judô na verdade conta da pandemia ainda tá tudo parado tem muitas crianças vou me afastar um pouco tem muitas crianças rapaziada e é isso vai deixando seu like deixa um comentário inscreva-se no canal se não for inscrito ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo eu vou me alongar tudo direitinho daqui a pouco eu volto com vocês beleza qualquer coisa eu vou pedir para uma pessoa é gravar meu treino gravar o exercício que eu vou fazer então rapaziada como eu tava dizendo para vocês pessoal aí que não sabe se alongar como eu já tinha dito eu sei me alongar já faço alguns alongamentos porque porque eu já fiz capoeira já treinei judô por muito tempo capoeira por muito tempo então eu tenho a noção de como me alongar entendeu mas para você que não sabe se alongar vou mostrar para vocês aqui o passo a passo que tem aqui é só seguir direitinho ou até no youtube mesmo no google você pode pesquisar um alongamento para fazer em casa ou na praça ou na rua beleza eu vou seguir eu vou seguir eu vou seguir o alongamento que está aqui na praça mas depois eu vou fazer alguns a mais beleza eu vou mostrar para vocês agora o passo a passo beleza então tá aqui ó rapaziada passo a passo para você se alongar para você que não sabe se alongar direito correto entendeu tá aqui ó alongue-se antes e depois da atividade física mantenha 20 de 20 a 30 segundos em cada posição então aí tem a número 1 aqui ó trapézio pescoço com os pés afastado e tronco reto coloque as mãos atrás da cabeça e pressione a cabeça para baixo para os lados então segundo sucessivamente os alongamento costela lateral lombar tem tríceps tem costas ombro trapézio pescoço com 5 quadríceps tem costa lombar e parte de trás das coxas tem lombar e parte interna das coxas e tem ponturrilha também tem desenhozinho tudo direitinho para você seguir beleza então é isso daqui a pouco vou começar o meu treinamento então rapaziada eu vou começar a me alongar aqui agora e lembrando a vocês que é de 20 a 30 segundos para a gente se alongar beleza então é isso beleza rapaziada encerrei meu alongamento acabei de seguir o alongamento que está aqui no alongamento na porta e agora eu vou para ali para a máquina de abdome como já tinha mostrado para vocês no início do vídeo mostrei o alongamento e mostrei os exercícios e as máquinas vou mostrar agora para vocês e vários tipos de equipamento tem tudo dizendo aqui academia ao ar livre construção de um praça e um jardimanguinho cabelinho que é minha cidade beleza e é isso vou para o meu treino não vai ter como filmar meu treino eu fazendo os abdominais mas é isso vou mostrar para vocês o alongamento a praça e é aqui que eu vou treinar é aqui que eu vou treinar agora em diante essa semana todinha eu vou estar no foco vou trazer mais vídeo para vocês relacionado a minha mudança a minha mudança que eu tô gordinho levantar aqui para vocês não tô secando a barriga eu tô gordinho mesmo se eu secar a barriga parece até um pouquinho mas vamos secar essa barriga né vai vou tirar também uma foto de antes e depois para mostrar para vocês quando eu perdi o peso que eu tô atual mas eu me pesei mas acredito que eu tô nos 70 que da última vez eu tinha me pesado tava com 70 não tava com 69 e algumas gramas vamos 70 né por por causa de algumas gramas 70 quilos cheguei a 70 quilos quando eu fazia judô rapaziada quando eu tava indo para os campeonatos campeonato paraibano eu meu peso era 55 55 quilos depois eu subi para o meia zero e competi uma vez só no meia zero daí em diante chegou a pandemia e passamos esse tempo todo sem treinar o ginásio da minha cidade também está de reforma e não podemos treinar fazer o que né não tô treinando comecei a trabalhar em empresa privada comecei a trabalhar com a minha empresa também e para vocês que não sabem eu também trabalho para mim mesmo sou fotógrafo e é isso e aqui trazendo vídeo para vocês também beleza não deixa de ser um trabalho até porque tem um canal no youtube e tô perto de monetizar meu canal então já peço a ajuda a vocês para que vocês o trem o trem passando lá na frente então peço a ajuda de vocês rapaziada eu tô perto de monetizar meu canal já bati as quatro mil horas falta só 500 inscritos menos de 500 inscritos acredito uns 200 e pouco para bater mil inscritos para monetizar o meu canal beleza então conto com a ajuda de vocês para deixar o like deixar o comentário assistir o vídeo rapaziada custa nada rapaziada vocês deixar o like deixa o like aqui agora nesse vídeo beleza custa nada é de graça você vai ajudar o meu canal o youtube vai entender que você tá gostando do conteúdo o youtube vai recomendar para outras pessoas então deixa o like deixa o comentário eu vou tá lendo todos os comentários se não é inscrito inscreva-se no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo meu beleza toda vez que eu postar um vídeo o youtube vai notificar você e você vai receber meus vídeos beleza agora partir que agora eu vou treinar focado fazer uns abdômen hoje hoje eu vou treinar abdômen então cada dia eu vou trazer um exercício diferente na verdade não tem muita coisa aqui para mostrar mas eu vou fazer um vídeo diferente para vocês vou começar no abdômen vou tentar fazer barra aqui nunca mais eu fiz barra pessoal nunca mais eu fiz barra vou pronto os exercícios que tem aqui todos os aparelhos eu vou usar e vou cada aparelho que eu usar eu vou trazer um vídeo para vocês beleza demorou então é isso vou tentar filmar aqui para vocês tem um pessoal aqui na praça e fica um pouco ruim de gravar tem muita criança ali na quadra também gritando que do lado aqui é a quadra mas é isso beleza e é isso rapaziada cansei cansei não sei se por que tal empenado mas cansei um pouco e é isso rapaziada já vai deixando o seu like se inscrever no canal tamo junto é nós valeu fui até o próximo vídeo fui Tchau, tchau